Senta E joga um bole pro teu orixá Mas senta, senta Toma mais uma irmão Desabafa o corpo cansado que a hora não passa É mesa de bar Pede mais uma cachaça E joga um bole pro teu orixá Reclama da nega ingrata Que ela não vai te escutar Levanta esse rosto cansado A luta não vai te levar Pede mais um tiragosto pra mudar O gosto da vida amarga Que quer te vencer Batuca na mesa e levanta O teu cantar A noite já virou dia Meu ombro é serventia Renova a esperança que só veio te ver Reclama da nega ingrata Reclama da nega ingrata Que ela não vai te escutar Que ela não vai te escutar Levanta esse rosto cansado A luta não vai te levar Quem sabe diz O gosto da vida amarga O gosto da vida amarga Que quer te vencer Batuca na mesa e levanta O teu cantar A noite já virou dia A noite já virou dia Meu ombro é serventia Renova a esperança que o sol Veio te ver Renova a esperança que o sol Veio te ver Renova a esperança que o sol Veio te ver Obrigado Obrigado